Gente, moradores de um prédio do centro de Joinville tiveram que abandonar os apartamentos às pressas ontem à tarde. O edifício foi interditado pela Defesa Civil porque há risco de desabamento. Eu e o cinegrafista Adriano Mendes estivemos lá nesta manhã. Entramos no local para mostrar para você e de casa onde está o problema. Uma das principais vigas de sustentação está tão comprometida que tudo foi isolado. Inclusive parte da rua 9 de março foi fechada para tráfico de veículos. O prédio é de 1952. Fica no coração da área central de Joinville. Ao todo são 12 apartamentos, 4 andares. Mas em poucas horas todos os moradores tiveram que sair. O edifício está interditado pela Defesa Civil e sem previsão para liberar. O Robson teve poucas horas para conseguir tirar o que deu. Tirei roupa e documentação. Foi o que consegui carregar na hora. Que até tu pensar em alguma coisa para... não tem nem como. O Seuville e a esposa deram um jeito na casa para hospedar. A filha, Genro e dois netos. Um deles com apenas dois meses de vida. Uma hora para outra ela ligou para nós pedindo para dar uma ajuda para ela. Nós viemos para cá. Digo, vamos lá ajudar, vamos ver o que está acontecendo. E foi durante o trabalho para a obra de fachada do prédio que aqui dentro foi detectado uma rachadura em uma das vigas. O Seu Manuel que trabalha nessa obra, inclusive da fachada, estranhou essa rachadura, né Seu Manuel? Sim. O que o senhor fez então? Ao fazer o conserto dessa infiltração, a gente encontrou mais um outro cano com infiltração. E fomos verificar e vimos que o Pilar estava com uma certa rachadura. E foram atrás de informações mais precisas. A gente chamamos o engenheiro responsável. Foi tomada a decisão que precisaria fazer o escoramento. Para fazer uma análise, para dar continuação nos trabalhos, né. O caso não é tão desesperador, mas existe sim uma ruptura, não é uma ruptura, é uma inclinação no Pilar, né. Isso após o laudo que a gente vai receber dos engenheiros aí, a gente vai dar continuação nos trabalhos e com certeza vamos resolver o problema. Equipes da Defesa Civil instalaram cerca de 500 estacas, mas não há garantia de quanto tempo pode suportar. O fato de o edifício estar em cima do leito do rio Cachoeira dificulta ainda mais os trabalhos. Esse engenheiro especialista em patologia de obras civis foi contratado pelos moradores para auxiliar na vistoria. Hoje, em função da ruptura de um dos pilares que está sob a torre do edifício, tá, existe um risco real, né, de você ter o colapso do edifício. Ou seja, desabar? Desabar, realmente desabar. Esse risco está sendo minimizado através de processos de escoramento, tá, a estrutura foi analisada, se avaliou a condição de redundância da estrutura, a capacidade dos elementos que ainda estão íntegros receberem esse carregamento que era da ordem de 50 a 60 toneladas do Pilar que rompeu. E a partir daí está se fazendo um plano de ação para minimizar o risco da ruptura desse edifício. Representantes da Secretaria de Proteção Civil e Defesa Civil atuam no acompanhamento do laudo que deve ser feito em cerca de 10 dias. O parecer técnico vai definir o que deve ser feito de recuperação, ou de recuperação, ou de outra situação que possa ser tomada, outra medida preventiva que pode ser tomada. Por ser um prédio antigo e pela forma com que a viga e o chão estão, não se descarta um possível desmoronamento. Nós temos limitações de escoramento no pavimento térreo, porque à medida que eu começo a transferir as cargas das fundações para o pavimento térreo, eu começo a gerar uma pressão em cima da estrutura de contenção que está limitando com o rio. E essa estrutura pode apresentar um comportamento ruim e infelizmente o edifício pode realmente sofrer um risco maior de tombar em direção ao rio. Por segurança, o trânsito nesse trecho da Rua 9 de Março está interditado.